Oh, Pai que estás nos céus, bendito Salvador, Senhor eterno a quem louvamos com fervor Vê nossos corações e limpa-nos do mal Oh, Pai, oh, Pai, dá-nos Tua graça e paz Oh, Pai, oh, Pai, atinge esta oração Se tu dominador, de nosso agir pensar Oh, Pai, oh, Pai, oh, Pai, oh, Pai, oh, Pai Mostre-nos o Teu amor e assim cantaremos Seu louvor Oh, vem Senhor Jesus Dá-nos sua proteção Mostre o caminho que conduz a salvação Quero te agradecer pelos cuidados, Pai Oh, Pai, oh, Pai Dá-nos sua graça e paz Oh, Pai, oh, Pai Atinge esta oração Ser do dominador De nosso agir pensar Ao vir em mago e dor Em ti descanso das Ao vir em tentações Salva-nos-as então Dá o teu auxílio Oh, dá teu amor Mostre-nos o teu amor E assim cantarei o teu amor E assim cantarei o teu amor Bem, como chega e do meu amor E assim cantarei o teu amor